Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos sessões nos dias 5 e 6 de dezembro de 2012, respectivamente quarta e quinta-feira. Não tivemos a sessão plenária desta segunda-feira, embora nós tenhamos já marcada uma sessão para a próxima segunda-feira, na medida que estamos na fase final do julgamento da ação penal 470. Aliás, Carina, uma semana que foi um pouco atípica por diversas questões, incluindo o fato de que nós tivemos a morte do arquiteto Oscar Niemeyer, que é exatamente o autor, na verdade, de muitas das coisas que nós estamos vendo neste exato instante, como este mesmo cenário que retrata a Praça dos Três Poderes. Estas colunas que nós temos aqui, no cenário logo atrás de nós, aqui na TV Justiça, são um retrato da obra de Oscar Niemeyer. O local de onde estamos falando, neste momento, nesta gravação desta edição do plenário, é exatamente em um dos edifícios que faz parte desta obra, o edifício-sede do Supremo Tribunal Federal. E, nesta edição ainda, uma homenagem prestada, não apenas pelo Supremo Tribunal Federal, mas pelo Poder Judiciário, na verdade, por todo o país, ao arquiteto Oscar Niemeyer. Nós vamos rever nas reportagens da TV Justiça. Em relação aos julgamentos da ação penal 470, Carina, nós tivemos o encerramento da fase da dosimetria na semana anterior e havia uma grande expectativa com relação às chamadas questões pendentes desta ação penal 470, que não são menos importantes em relação ao todo deste complexo processo desta ação penal. É, haviam pontos, arestas a serem aparadas nesse julgamento, como, por exemplo, uma questão aventada logo no início do julgamento da ação penal pelo ministro Marco Aurélio, acerca da continuidade delitiva. Ou seja, todos esses crimes pelos quais os ministros se debruçaram para condenar ou absorver aqueles acusados pelo Ministério Público, teriam sido praticados de forma continuada nos termos do que diz a legislação penal ou seriam crimes próprios, autônomos, independentes, a solicitar, vamos dizer assim, uma pena para cada um desses crimes e cada um desses acusados. O ministro Marco Aurélio trouxe isso, esse posicionamento, na verdade, essa sua manifestação, como ele disse, que faria ao final do julgamento, na sessão da quarta-feira e a discussão tomou quase todo o plenário acerca dessa discussão envolvendo o crime continuado ou a chamada continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal. E na quinta-feira, um outro tema bastante polêmico também tomou conta das discussões no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, dois temas. Um primeiro deles, em que o ministro Ricardo Lewandowski propôs uma revisão da forma de aplicação da pena pecuniária que ele havia calculado. Então, ele, de uma certa forma, ele reformou o seu voto no sentido de reajustar aquelas penas pecuniárias, as penas de multas, multas em que ele teve o voto vencedor no plenário e que, portanto, fazia a aplicação do chamado sistema trifásico de Nelson Hungria também para o cálculo dessas penas pecuniárias, no que foi seguido, inclusive, pelo ministro Marco Aurélio, mas um tema que não foi resolvido definitivamente pelo plenário. O ministro Joaquim Barbosa preferiu retomar essa discussão na próxima sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. E, na segunda parte da quinta-feira, nós tivemos o início na discussão também polêmica sobre a perda ou não dos mandatos daqueles parlamentares que ainda são detentores desses mandatos eletivos e que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. A perda do mandato, ela será automática com essa condenação do Supremo Tribunal Federal ou haverá necessidade da Câmara dos Deputados se manifestar para que a perda ocorra depois do trânsito em julgado? Essa discussão começou também na quinta-feira. O ministro Joaquim Barbosa e o ministro Ricardo Lewandowski já se manifestaram e o assunto deve ser retomado na próxima semana. Então, vamos fatiar estas questões em debate no plenário do Supremo Tribunal Federal voltando à sessão plenária desta quarta-feira. Portanto, retomado, como vimos, na quarta-feira pelo plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação penal 470. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou os trabalhos. Os ministros dedicaram a tarde para discutir a possibilidade de que alguns crimes tenham sido praticados em continuidade delitiva. De acordo com o Código Penal, o crime continuado é aquele em que o acusado pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante ação ou omissão e pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Nesse caso, aplica-se a pena de um só dos crimes, aumentada de um sexto a dois terços. Para o relator ministro Joaquim Barbosa, a causa de aumento da continuidade delitiva não deve ser aplicada a todos os crimes. Eu considero que não se pode confundir o fato de os acusados terem praticado vários crimes ao longo de mais de dois anos, através de uma organizada quadrilha, com a existência de continuidade delitiva entre todos os crimes praticados. Seria um privilégio indevido concedido a réus que fazem da prática criminosa uma rotina, com dolos autônomos destinados à prática de cada delito. Com efeito, cada crime teve o seu contexto e execução próprios, com dolos diretamente dirigidos à prática de cada um deles. Já o ministro Marco Aurélio defendeu a aplicação da continuidade delitiva e votou pelo recálculo da pena de 16 dos 25 condenados. Relativamente, as penas de multa descabe observar a continuidade delitiva em virtude do disposto no artigo 72 do Código Penal. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Assim, permanece íntegro, até aqui, o que decidido sob tal ângulo pela maioria. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Joaquim Barbosa e as penas foram mantidas. Essa foi a primeira sessão com a presença do ministro Teori Zavascki. Bom, portanto, já vimos qual foi o resultado, já na reportagem, ficaram vencidos o ministro Marco Aurélio, que propôs a questão. Ele até fez questão de salientar que ele colocava a questão, digamos assim, de ofício, de moto próprio, embora tenham sido apresentados os chamados memoriais pelas defesas de alguns dos agora condenados na ação penal 470. Mas ele mesmo disse que não foi por conta dos memoriais, mas ele já defendia uma determinada postura, fez a apresentação da questão, foi votada, foi acompanhado pelo ministro revisor do processo, Ricardo Lewandowski, mas foi uma tese vencida no plenário do Supremo Tribunal Federal. E na quinta-feira, dia 6, o plenário do STF retomou o julgamento da ação penal 470. Já vimos, mas vamos dar mais uma reforçada, Karina. Havia, portanto, mais pelo menos duas questões pendentes esta semana a serem resolvidas pelo plenário do STF. Na própria quarta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski disse que gostaria de fazer um reajuste no seu voto acerca da fixação do quântum das penas que esses condenados deveriam pagar em razão dos crimes pelos quais eles foram condenados. Então, havia ainda essa pendência que foi apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski logo no início da sessão plenária, no que foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio também, e as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia reajustavam também as suas penas pecuniárias. Aquela nova fixada pelo ministro revisor, não pelos mesmos fundamentos, mas porque quando foi proclamado o voto das ministras na fase da dosimetria, a pena que elas haviam aplicado seria a pena mais próxima, a pena pecuniária mais próxima da do revisor. E por isso, então, acompanhavam o revisor. E nesse sentido, acompanharam também agora com essa revisão desse cálculo da pena pecuniária feita pelo ministro Ricardo Lewandowski. Mas o tema ainda não está decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa deve retomar essa discussão na próxima semana. E pendente também uma questão polêmica, que nós dissemos logo no início do programa, que é a perda ou não do mandato de três parlamentares, deputados federais e de um prefeito que também foram condenados nessa ação penal 470. Vamos rever como foi a sessão plenária da quinta-feira, portanto, na reportagem. Na sessão desta quinta-feira, os ministros passaram a analisar a questão relativa à perda do mandato eletivo, dos réus que foram condenados e exercem mandato parlamentar ou cargo de prefeito. João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto e Pedro Henrique exercem mandato de deputado federal. José Borba é prefeito de Jandaia do Sul, no Paraná. O presidente do STF e relator da ação penal 470, ministro Joaquim Barbosa, defende a perda automática do mandato dos quatro réus que detêm mandato eletivo. Se a sentença criminal condenatória de deputado federal ou de senador for proferida pelo Supremo Tribunal Federal após a diplomação, a perda do mandato ocorre nos termos do artigo 55, inciso 4º e, consequentemente, caberá à respectiva casa tão somente declarar essa perda do mandato. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal comunicará à Câmara para esta finalidade de declarar vago o cargo. Já para o revisor, ministro Ricardo Lewandowski, a perda do mandato não é automática. A decisão cabe à casa legislativa. A perda do mandato nos casos de condenação criminal transitada em julgado em se tratando de deputados e senadores, regrada pelo artigo 55, parágrafo 2º da Lei Maior, não é automática. Pois ela será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. O tema vai continuar a ser debatido na próxima segunda-feira. No início da sessão plenária, o ministro Ricardo Lewandowski retificou o seu voto com relação às penas de multa aplicadas aos réus que ele condenou. Ele usou a declaração de imposto de renda dos condenados para fixar as novas multas. O que proponho neste momento é tão somente um pequeno reajuste na fixação da pena base da multa para aproximar-se dos valores mais elevados determinados pelo plenário, sem, no entanto, afastar-me do critério trifásico que utilizei anteriormente. Isso para expungir do cálculo a eventual aleatoriedade. Bom, Karina, só para reforçar, então, essa é uma outra questão pendente ainda que ficou também para a próxima semana. Ainda não há uma definição apresentada. O voto do ministro revisor, o Ricardo Lewandowski, na verdade, não apresentado o voto, mas até modificado, como ele mesmo solicitou. Mas essa questão ainda será objeto de debate e de votação na próxima semana. O ministro Marco Aurélio se posicionou e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber também acompanharam o revisor, não quanto à fundamentação, mas quanto ao quântum do valor, referente ao valor da pena pecuniária aplicada. E os demais ministros devem se manifestar na próxima semana, na sessão plenária da próxima segunda-feira, que já foi agendada pelo ministro Joaquim Barbosa. Uma circunstância inovadora que merece uma reflexão um pouco maior e, portanto, não foi decidida nessa quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. E com relação aos mandatos, nós temos já posicionamentos já definidos, não diria antagônicos, mas diferenciados no plenário, tanto do ministro revisor quanto também do ministro relator, presidente e vice, o ministro presidente Joaquim Barbosa, que é o relator, ministro Ricardo Lewandowski, que é o vice-presidente e o revisor da ação penal. E isso será objeto de debate e votação dos ministros também na próxima semana. É o que promete uma discussão bastante acalorada, porque o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Ricardo Lewandowski, ambos com fundamento na Constituição Federal, tomaram decisões totalmente diferentes. Para o ministro Joaquim Barbosa, a Constituição é bastante clara que, em razão de uma condenação criminal, há a perda dos direitos políticos e, consequentemente, haveria a perda do mandato também. E o ministro Ricardo Lewandowski, ao contrário, interpreta o artigo 55 da Constituição Federal, o parágrafo segundo, como, não obstante haja uma decisão do Poder Judiciário, é preciso que a Câmara dos Deputados se manifeste acerca da perda desse mandato. Então, não seria automático para o ministro Joaquim Barbosa, a perda seria automática para o ministro Ricardo Lewandowski, a perda do mandato dependeria ainda de uma manifestação do Poder Legislativo, da Casa Legislativa deste deputado ou senador que viesse a ser condenado criminalmente. Então, temos duas posições bastante fundamentadas e, para a semana que vem, essa discussão deve ser retomada no plenário, colhendo os votos dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu digo mais, Karina, o debate deve ser bastante interessante por conta até das manifestações dos demais ministros que já foram apresentadas, embora ainda sem voto, no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Há muita questão doutrinária, há muita questão de interpretação, portanto, destes textos legais e que devem ser trazidos, exatamente como já dissemos, na próxima sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Uma questão também que caracterizou esta sessão plenária da quinta-feira foi o fato de que, na verdade, assim como todo o Brasil, mas particularmente Brasília, teve um dia bastante atípico por conta, exatamente, de como já dissemos, da morte do arquiteto Oscar Niemeyer. O velório de Oscar Niemeyer aconteceu exatamente no Palácio do Planalto, ou seja, a poucos metros aqui do edifício-sede do Supremo Tribunal Federal, passando aqui à Praça dos Três Poderes. Toda esta região, pura e simplesmente desenhada, criada pelo próprio arquiteto Oscar Niemeyer. A sessão plenária da quinta-feira, ela, inclusive, ela foi interrompida um pouco antes do tradicional intervalo que acontece por volta das quatro horas da tarde, para que o ministro Joaquim Barbosa, acompanhado do ministro Dilmar Mendes, representassem o poder judiciário no velório do arquiteto Oscar Niemeyer. Foi exatamente antes e depois deste momento, deste intervalo, que aconteceram estes debates, estas votações que nós vimos no Plenário do Supremo, na sessão plenária da quinta-feira. Diversas homenagens caracterizaram a capital da República na despedida do arquiteto Oscar Niemeyer. E é isso que nós vamos ver no próximo bloco de plenárias, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso programa Plenárias e os Destaques das Sessões Plenárias do Supremo Tribunal Federal, nesta semana. Hoje, em uma edição especial, nós estamos acompanhando também a morte e o velório, a despedida de alguém que tem uma profunda relação também com o Poder Judiciário Nacional, particularmente com Brasília. O ministro Joaquim Barbosa emitiu uma nota de pesar pela morte do arquiteto Oscar Niemeyer. A nota diz, abre aspas, é com pesar e profunda consternação que tomei conhecimento, disse o ministro Joaquim Barbosa, da morte de Oscar Niemeyer, um dos maiores gênios e artistas que o Brasil já teve. Suas criações originais, unindo arquitetura e poesia, expressaram os limites elevados da genialidade brasileira e ajudaram a projetar o nome do Brasil no exterior. A íntegra desta nota você vai ver na reportagem da TV Justiça, ainda nesta edição. Há dez anos, a TV Justiça acompanha os trabalhos do Poder Judiciário a partir daqui, do edifício sede do Supremo Tribunal Federal, com as parcerias do Poder Judiciário em todo o país. O edifício sede do STF, que por si é considerado uma obra, está inserido na história de um trabalho ainda maior. A capital federal, considerado um museu a céu aberto, resultado da obra de Oscar Niemeyer. A história do arquiteto com a Suprema Corte vai mais além. De curvas é feito o universo. O pensamento de Oscar Niemeyer, considerado o gênio da arquitetura, transformou o projeto da sede do Supremo Tribunal Federal em uma obra a céu aberto. O prédio foi projetado em 1958. As colunas são a marca do edifício e também são encontradas no Palácio do Planalto. Uma forma de manter a unidade estética entre a sede dos poderes. Supremo, por exemplo, as coisas fossem verticais, certo? Não coincidia com as do Planalto. É o mesmo espírito da arquitetura. O Brasil, o prazo era tão curto que eu devia ter feito os prédios mais simples, para ser mais fácil de fazer. Mas não fiz isso. Fiz diferente. Todos. Se for a Brasília, você pode gostar ou não dos palácios, mas ninguém pode dizer que viu antes coisa parecida. Pode ter visto melhor, mas parecida não. A sede do Supremo Tribunal Federal integra o projeto de arquitetura concebido por Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa para unir em um mesmo lugar a sede dos três poderes, Judiciário Executivo e Legislativo. Uma proposta que impressiona quem visita a capital do país. Essa diferença é bem visível quando você chega na cidade de Brasília. E é só os caras Niemeyer mesmo para poder conseguir fazer o que ele conseguiu fazer aqui em Brasília. Quando a gente chega, a gente vê que cada traço aqui foi pensado. E o prédio da Justiça também, claro, a arquitetura foi pensada de acordo com os objetivos. É um prédio ímpar. É um prédio que nós, brasileiros, temos o privilégio de ter uma maravilha da arquitetura moderna. A sensação das artes mesmo. É um perturbamento. Um perturbamento que questiona, que instiga e, ao mesmo tempo, traz uma tranquilidade de ver as linhas sendo traçadas de forma tão sutil ao encantamento. Antes da arquitetura, nós temos que olhar isso como obras de arte, né? Então, é exatamente isso. É o belo, né? Então, além de nos encantar, nos dá uma tranquilidade essas linhas, né? Toda essa expressão de arte antes mesmo de ser uma obra arquitetônica. A Praça dos Três Poderes tem cinco obras concebidas por Oscar Niemeyer. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Panteão e o Espaço Lúcio Costa. Mas o arquiteto também deixa uma contribuição para a estética dos edifícios que compõem o Poder Judiciário. Todos os prédios que abrigam tribunais superiores, como o STJ, o TST e a mais nova sede do Tribunal Superior Eleitoral, também foram projetados por Niemeyer. O edifício do STF, ou mesmo os edifícios dos demais tribunais do Judiciário, não apresentam a fachada de formas imponentes, como a gente encontra em tempos gregos. São edifícios mais amigáveis, pelo menos do meu ponto de vista, e que trazem até uma identidade própria, não só para o nosso Judiciário, como para o nosso próprio país. Como vimos na reportagem, os traços do arquiteto, eles na verdade estão espalhados por todo o mundo. Em Brasília, por todos os lados, uma das suas maiores obras, como vimos inclusive na reportagem, o Poder Judiciário, tem ainda no Superior Tribunal de Justiça a marca registrada de Niemeyer. Traços e curvas que encantam a todos. A obra dispõe de seis edifícios ao longo de uma espinha dorsal, em que o visitante vai descobrindo os ambientes à medida em que caminha. Por aqui circulam 5 mil pessoas por dia, incluindo os visitantes, idosos, estudantes e crianças que ficam maravilhados com a obra. No Superior Tribunal de Justiça, o talento de Oscar Niemeyer se uniu ao da filha, a designer de interiores Ana Maria Niemeyer, que morreu há seis meses. Ela criou espaços e peças da mobília, como essas aqui, no plenário do STJ. O projeto da filha complementa a obra do pai. O STJ traz as principais características de Niemeyer. Linha modernista, com concreto aparente, fachadas de vidro, liberação dos vãos no pavimento térreo. Assinatura inconfundível de um gênio que revolucionou uma era. Durante a abertura do Congresso, Democracia Representativa e Cidadania, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, prestou homenagem ao arquiteto Oscar Niemeyer. Como o ser humano passa fisicamente, mas tudo o que ele fez permanece, Oscar Niemeyer permanecerá. E o que ele disse ao fazer o memorial descritivo do prédio do Supremo Tribunal Federal, eu acho que vale muito para cá, vale muito mais quando eu vejo nesses auditórios as formas. No memorial descritivo do Supremo, ele disse que tinha adotado aquelas formas curvas, porque a ideia da justiça não tem fim e a curva nos dá exatamente uma ideia de algo que pode ser olhado de novo, com um novo olhar, pensado com um novo movimento e uma nova forma como tem que ser a justiça. O corpo do arquiteto Oscar Niemeyer foi velado em um dos prédios mais simbólicos da sua obra e da vida nacional. Bem aqui em frente, no Palácio do Planalto, do outro lado da Praça dos Três Poderes. Representantes do Legislativo e do Judiciário também estiveram presentes para se despedir do arquiteto. O presidente do Supremo Tribunal Federal veio dar o último adeus. O ministro Joaquim Barbosa emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do arquiteto. É com pesar e profunda consternação que tomei conhecimento da morte de Oscar Niemeyer, um dos maiores gênios e artistas que o Brasil já teve. Suas criações originais, unindo arquitetura e poesia, expressaram os limites elevados da genialidade brasileira e ajudaram a projetar o nome do Brasil no exterior. A criação constante e revolucionária de novas formas de expressão arquitetônica fez de Niemeyer um dos grandes expoentes da arquitetura moderna mundial. Homem de hábitos simples, notabilizou-se pela defesa dos ideários de liberdade e a busca incansável pela dignidade da gente brasileira. Nesse momento de luto, em nome do Supremo Tribunal Federal, manifesto solidariedade aos familiares e amigos de Oscar Niemeyer. O avião com o corpo do arquiteto decolou do aeroporto de Santos Dumont pouco antes da 1 da tarde e chegou em Brasília às 14h20. Ao chegar na capital federal, o corpo foi trazido até aqui ao Palácio do Planalto em carro aberto do Corpo de Bombeiros. As ideias dele, né, as ideias que ele tentou passar de humanismo, justiça social, acho que isso é tão importante quanto é a obra arquitetônica dele. Após a solenidade de despedida pelos familiares, amigos e autoridades, o local foi aberto ao público, que pôs de dar o último adeus ao grande arquiteto. Esta estudante de arquitetura da UNB não esperava que o encontro com o arquiteto fosse dessa forma. Ela se emocionou. Era um sonho meu conhecê-lo, mas infelizmente foi dessa forma. Me emocionei muito mesmo, porque realmente é uma pessoa que é o meu ídolo mesmo. Oscar Niemeyer tem projetos em vários prédios da justiça e a timidade do arquiteto com o judiciário vem de muito antes. O seu avô, Antônio Augusto Ribeiro de Almeida, tomou posse como ministro da Suprema Corte em 1896 e faz parte da história do judiciário no Brasil. Foi também procurador-geral da República e se aposentou em 1913. O arquiteto dizia preferir ter o sobrenome do avô. Começarei lembrando de onde venho. Meu nome deveria ser Oscar Ribeiro Soares ou Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares. Mas prevaleceu o nome estrangeiro e acabei conhecido como Oscar Niemeyer. E assim fica a nossa despedida do arquiteto Oscar Niemeyer. E nos despedimos também já com um encontro marcado com os telespectadores na próxima semana. Na próxima semana com sessão extraordinária já agendada para segunda-feira, quarta e quinta no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado por estar conosco como sempre. E continue aqui na TV Justiça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí